Vale Ecologia pegou a estrada rumo ao Parque Nacional da Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, em São Roque de Minas. Paisagens deslumbrantes, imensas cachoeiras, bichos, plantas. O cerrado preservado neste paraíso em Minas Gerais, neste sábado, 10h30 da manhã. Vale Ecologia, oferecimento Fibria. Há 13 anos, parceira do Projeto Rio Vivo. Fibria.